O programa Negócios de Valor é um oferecimento de Hospital de Olhos Francisco Vilar, Sistema Fé Comércio Sesc Senac, Lojas Ventania, DZ Modas e Fran Cabelos. Acredite você também no talento. Olá, no programa de hoje você confere uma entrevista com o dono da franquia da Açaí Concept, Miguel Teixeira, falando um pouco sobre esse mercado do açaí que virou uma febre nacional. Acompanhe também uma reportagem sobre os roteiros turísticos e o que fazer nesse período de férias com dicas preciosas para a sua viagem. E ainda os quadros Direito Empresarial com o Advogado Campelo Filho, Palavra do Especialista, Dica do Empreendedor e muito mais. O programa Negócios de Valor está no ar. O empresário Miguel Teixeira, que é o proprietário da franquia Açaí Concept, esteve recentemente em Teresina fazendo o lançamento de um novo produto e eu estive conversando com ele e conhecendo de perto um pouco mais sobre essa história de sucesso. Acompanhe a entrevista. O programa Negócios de Valor veio até a primeira loja da Açaí Concept aqui em Teresina, que já tem quase 25 lojas em todo o estado, para conversar com o empresário Miguel Teixeira, que foi o criador da Açaí Concept, para conhecer um pouco dessa história. Conta um pouco para a gente, Miguel, como foi que teve a ideia de criar uma franquia? A ideia surgiu do meu histórico pessoal, né? Eu sou consultor de franquias há muitos anos, a minha formação é em marketing, sempre me especializei em franquias. E em Manaus eu conheci o Açaí e me deparei com o fenômeno de propriedades que o Açaí tem. Então eu vi que ele era tipo o parente pobre das frutas brasileiras, não era tão valorizado, pelo menos no mercado tradicional. E daí surgiu a ideia de trazer um produto 100% brasileiro para o mercado das franquias, acreditando que ele tinha todas as qualidades necessárias para ser um sucesso. Como é que foi o processo de tornar uma franquia? O processo de tornar uma franquia, ele basicamente é muito parecido para todos os ramos do negócio. Mas no caso do Açaí, primeiro nós descobrimos uma forma bem higiênica, com zero manipulação de servir o produto. E depois foi procurar os outros ingredientes que fazem o sucesso de uma franquia, que é a simplicidade do negócio, é um layout diferenciado, que seja apelativo, que as pessoas tenham vontade de entrar e consumir, prezando sempre pela qualidade. E padronização, o que distingue a franquia dos outros negócios comuns, que as próprias pessoas abram no Açaí com a marca dela, é que você vai encontrar o mesmo produto, com a mesma qualidade, de Porto Alegre até o Piauí. É sempre o mesmo produto, a mesma qualidade, a mesma forma de servir, o mesmo tipo de atendimento. Então, é essa parte que é o principal do negócio, é a padronização. Manter os níveis de qualidade, desde saber a procedência do Açaí, como ele é produzido, os uniformes, a imagem, e saber realmente testar o negócio para que ele seja lucrativo. Depois, eu vou dizer, ter no fundo uma forma que eu costumo explicar às pessoas, é que uma franquia é a receita do bolo da avó. Se a avó fazia um bolo com uma receita que sempre funcionou, ela passou para a filha e a filha para a neta fazerem a mesma receita. Então, a franquia é isso. Eu descobri uma receita de um negócio que funciona, e eu passo essa receita para as pessoas quiserem aprender. Porque nós já aprendemos com os nossos próprios erros, e facilita muito a vida da pessoa que vai entrar. Qual o perfil do franqueado hoje da Açaí Concept? O franqueado da Açaí Concept, na sua grande maioria, são sociedades, duas pessoas, às vezes marido e esposa, ou amigos, entre os 25 e os 40 anos, que estão à procura da sua primeira experiência no mundo dos negócios. A maioria. Tem outros grupos de investidores, que já tem um histórico de investimento com vários negócios, mas a maioria dos meus franqueados hoje são pessoas que têm duas unidades, e que escolheram o caminho da franquia para não terem tanto erro. Então, eles, ao optarem por ter uma franquia como a nossa, escolheram um negócio onde já vão com a lição de casa feita, e eles vão ter muito mais margem de acerto do que de erro. Então, esse é o perfil. Uma pessoa que tem algum dinheiro disponível, ou que recebe uma indenização, ou que saia do emprego de vários anos, e que não tem vontade mais de depender do empregador, quer criar o seu próprio futuro, e apostam nesse negócio. E esse é o perfil. O que chama a atenção é que, num período de crise, é uma das empresas que mais tem crescido. Como é que está esse processo de expansão? Na realidade, se não é a que mais cresce no Brasil, é das que mais crescem, principalmente no setor da alimentação. É incrível. Às vezes, nem nós próprios acreditamos como é que nós começamos, em 2014, até hoje, no momento mais difícil do Brasil. Este mês mesmo, um mês conturbadíssimo para o Brasil, nós abrimos 12 novas franquias. Então, muitas vezes, nós nos surpreendemos também. Mas tem uma explicação. A explicação é realmente o fato do negócio ser simples, sendo um negócio que praticamente se vaziam dois ou três produtos. Então, a complexidade dela é muito baixa, tem pouca margem de erro para o franqueado errar e se complicar. E é um produto que nós identificamos que havia uma demanda muito grande no mercado e não havia nenhuma empresa que suprisse essa demanda, de um fast food saudável. Então, acredito que esse é o sucesso. E, logicamente, é um negócio lucrativo, um negócio de baixo investimento, que com 100 a 150 mil reais, você montou uma loja, sai com 7. E isso facilita. Se fosse um investimento maior, garantiria o número de pessoas interessadas. Já são quantas unidades hoje ao redor do mundo? Olha, hoje, no mundo, nós estamos com quase 200 lojas abertas. Contratos assinados, que significa futuras operações até os próximos 90 a 120 dias, estamos com mais de 240. Hoje, no Brasil, nós estamos em 95% dos estados. Estamos nos dando muito bem também no sul e sudeste do Brasil, onde era uma surpresa que nós tínhamos um pouco a ideia do clima, que ia nos prejudicar. Pelo contrário, são das lojas que estão performando melhor. E estamos hoje com lojas abertas em Portugal, onde temos um plano de expansão até o final desse ano de mais 10 novas unidades. Temos contratos assinados para Barcelona, para Miami, onde a nossa loja inaugura a primeira lojinha já no mês de julho, a Argentina, Chile e na Austrália. Então, realmente, assim, é um fenômeno. Eu estou indo 20 anos de experiência no mundo das franquias e nunca vi nada parecido. Então, estou muito orgulhoso de fazer parte. Por que o Piauí é um diferencial, o mercado aqui? O Piauí foi sempre um sentimento que eu tive. Eu comecei a minha vida no Brasil, em Manaus, e depois fui morar para Alagoas. E eu sabia que o mercado do Piauí, pelo clima, pela carência, até de novos negócios, de nível de franquia, iria ser um mercado ganhador. Quando os primeiros franqueados apareceram, realmente a gente achou que tinha conhecido as pessoas certas. eram dois sócios muito dinâmicos, bem empreendedores. Era o primeiro negócio também deles, mas realmente eles tinham um perfil que a gente procurava. E o sucesso da nossa marca no Piauí se deve muito a eles. Muito à proatividade, abriram duas, três lojinhas muito rápido, falaram aos amigos, começaram a dar certo o negócio para eles. Então, foi meio que contaminou as pessoas próximas que sentiram o desejo também de abrir. Hoje, é a nossa segunda maior praça no Brasil, depois de Alagoas, onde contamos com 52 unidades. No Piauí, temos 25 unidades. É a praça onde estamos mais consolidados, com o maior número de franqueados. E realmente, só temos a agradecer, porque nós revolucionamos o mercado do açaí. Tenho com a certeza absoluta que milhares de Piauíenses não conheciam o açaí, nunca tinham tomado, tinham uma opinião errada. E hoje, graças ao Açaí Concept, fizeram disso parte da sua dieta. Vocês estão interessados agora para lançar um novo produto e estão sempre procurando novidades e inovar. O que vocês fazem agora de diferencial? É, nós começamos no início da nossa empresa só com o açaí. Aos poucos, fomos introduzindo novos produtos. Tudo produtos que tragam algum benefício. Tipicamente brasileiro. Não necessariamente este, mas saudáveis. Nós tivemos o cupom açúcar brasileiro, trouxemos uma linha do açaí, o zero, sem adição de açúcar. E agora lançamos um produto que na realidade é originário da América Central, mas que hoje já se planta e se colhe também no Brasil, que chama pitaia. A pitaia é um fruto também com os benefícios fantásticos. Tem muitas as propriedades do açaí também. É realmente um fenômeno agora de vendas. É um produto que veio para ficar. É uma fruta que hoje já se encontra na grande maioria dos supermercados do Brasil. com umas características lúdicas. E ele é rosa. As pessoas acham engraçado. Mas assim, um sabor maravilhoso. Mas nós queremos ser pioneiros. Nós queremos ser uma franquia conhecida por trazer ao mercado produtos de alta qualidade, saudáveis e ao mesmo tempo muito saborosos. Então, a pitaia hoje, a nossa missão é divulgar a pitaia no Brasil. E temos tido muito sucesso com isso. Miguel, para a gente encerrar na entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para os brasileiros que estão aí enfrentando dificuldades nessa crise. Que receita você passa para eles? Que dica você dá para essas pessoas? A dica que eu dou é perseverança. É não desistir. É acreditar que o Brasil tem um futuro maravilhoso. é saber que existem oportunidades de negócio no mercado. Que realmente o caminho do empreendedorismo talvez seja a melhor saída. Então, quem tem vontade de enveredar pelo caminho da minha franquia, o Açai Concept, ou por outra franquia qualquer que seja, mas que nada acontece sem sacrifício. Que estejam preparados. Que ser empresário no Brasil se enfrenta a muitos desafios. Que ser empresário requer comprometimento total. Então, mas que nós somos a prova de que nem tudo está mal. Que o Brasil realmente ainda tem uma capacidade muito grande de se regenerar. Então, a dica que eu dou é luta, perseverança. E existe aquela velha frase que no meio da crise, tire o S, cri. E é isso que nós fizemos. Foi criar algo novo. E acho que está dentro de cada um de nós. Se as pessoas realmente focarem em mudar o seu futuro, o Brasil é um país com milhões de oportunidades. Muito obrigada pelo seu entrevistado no programa. A gente vai então agora para um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes trazendo mais novidades para você.